Rádio Mira Direitos de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente, ligue já, 925-455-896, em Rádio Mira, em todo lugar, www.radiomira.pt O Luxemburgo, Portugal e o Mundo, em 500 caracteres e em português. O essencial da atualidade em www.lux24.lu. As notícias que cabem no ecrã de um smartphone. Trail Terras da Gêndara, Saixo Mira, dia 26 de junho, 2022. Trail Terras da Gêndara, composto por um trail com 20 quilómetros, por um trail curto com 12 quilómetros e por uma caminhada com 8 quilómetros. Inscrições abertas. Para mais informações, 916-261-216 ou 918-842-061. Prova organizada pela Associação Cultural e Recreativa do Seixo e Junta Fraguesia do Seixo com a parceria e apoio de entidades locais. Sapataria Céline. Encontre centenas de modelos para todos os gostos. Procorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Céline tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade Coimbra 136, na Praia de Mira e também na internet em seline.com.pt. Sapataria Céline. Aguardamos a sua visita. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. Boa noite, Mira. Bom dia, boa tarde. Conforme o local onde estejam a escutar, o importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira vai a votos. Amanhã, entre as 15h e 19h, no quartel-sede, e há duas listas candidatas aos órgãos sociais da instituição. Lista A, liderada por Miguel Grego e a lista B, liderada por Alda Lessa. As eleições nos Bombeiros Voluntários de Mira para o triênio 2022-2025 estão hoje em destaque nesta grande entrevista, com a presença em estúdio do candidato da lista A, Miguel Grego. Boa noite, Miguel Grego. Boa noite. Obrigado por estar presente nesta grande entrevista de hoje. Antes de entrarmos propriamente no assunto das eleições, e tendo em conta que o Miguel Grego fez parte de uma comissão administrativa, quer fazer-nos o balanço dessa sua experiência, por favor? Bem, Jorge, antes de mais, agradecer a oportunidade de poder aqui estar hoje e de, de alguma forma, poder partilhar com os associados da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira e com todos os mirenses aquilo que são as nossas ideias e com as quais nós nos apresentamos a Estado Eleitoral. Entrando diretamente na tua pergunta, e que até é prévia a este tema de hoje, quer dizer que o balanço que faço é que poder servir esta causa, não como bombeiro, mas como dirigente, é, antes de mais, um motivo de grande responsabilidade. Não deixa de ser também a possibilidade de ser um orgulho, caso venhamos a ser eleitos, quando eu lá estive como prestação em Direito Geral e depois na Comissão Administrativa, foi, para além de uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade de poder retribuir um pouco aquilo que os homens e as mulheres, que são o corpo ativo, fazem por nós. Nós, enquanto dirigentes, devemos ter a capacidade de perceber aquilo que as mulheres e os homens que partilhem ao corpo ativo, aqueles que são os verdadeiros bombeiros, precisam. E nós, no meu caso, que vou fazer 47 anos, que já não posso servir enquanto bombeiro voluntário, tenho pelo menos esta oportunidade de, enquanto diretor, poder servir. O tempo que lá passei, posso dizer que deu para perceber a grande responsabilidade que é. É uma casa difícil, porque tem muitas responsabilidades, em que nós sentimos a obrigação de não falhar. E sentimos, sobretudo, a responsabilidade de agirir com um grande profissionalismo e, sobretudo, com um grande sentir de amor à causa. E é isso, depois de conhecer aquela casa, porque a tenho acompanhado ao longo dos anos, que me motivou a poder agora disponibilizar-me um pouco mais. Obrigado por essa pequena explicação. Eu digo pequena porque, com certeza, que passou muito mais do que isso por lá, quando integrou a Comissão Administrativa. Miguel Grego, eu te perguntava-lhe também, só me responde se quiser, não é? Mas penso que está aqui é precisamente para isso, é para divulgar aquilo que também lhe vai na alma e o que está pronto junto com os seus colegas de direção a fazer, caso seja eleito. O que é que distingue a sua candidatura, em relação à candidatura da Lista B, a Eldaleza? Eu quero antes dizer aquilo que, em primeiro aspecto, nos deve unir, que é a vontade de cada um de nós servir. Sejamos nós os elementos da Lista A, sejam os elementos da Lista B, penso e tenho a firme convicção de que a única coisa que nos norteia é poder disponibilizar-nos. Ninguém vai para lá para ganhar nada, a não ser ter esta honra de poder servir aquela nobre causa. Quanto àquilo que nos distingue, aqui tenho alguma dificuldade em responder, porque eu sei bem aquilo que são as nossas linhas norteadoras, aquilo que norteia a nossa conduta e sei bem aquilo que nós nos propusemos. As pessoas que pertencem a esta lista fizemos uma reflexão séria, ao longo deste último mês e pouco em que nos decidimos candidatar, sobre aquilo que nós poderíamos trazer para os bombeiros. E passámos isso ao papel. Nós não queremos amanhã apenas aparecer de uma forma voluntariosa para gerir aquela casa. Nós sabemos o que queremos fazer e posso, e ouso dizer, que até sabemos como fazer. E passámos isso ao papel, tivemos a ousadia de o meter. Amanhã as pessoas, caso nos deem o prazer e a honra de sermos eleitos, podem nos vir reivindicar se nós cumprimos ou não aquilo com que nos comprometemos. Se o que eu me comprometo é diferente daquilo que a lista B se compromete, não sei porque eu não conheço o programa da lista B, com toda a sinceridade. Portanto, não sei quais são as ideias que têm, certamente serão as melhores, não tenho dúvida disso. Agora, em termos concretos e objetivos, não consigo responder a isto que nos distingue, porque não conheço o programa da lista B. Sei bem qual é o nosso programa e quais são as nossas linhas. São públicas, inclusivamente, devidamente autorizados, reunimos com o corpo ativo, com os bombeiros, e procurámos junto deles recolher mais contributos, porque nós somos pessoas, somos um conjunto de 20 pessoas que conhecemos a realidade dos bombeiros, mas temos a humildade suficiente para reconhecer que o corpo ativo ainda conhece melhor que nós. E por isso mesmo lhe fomos pedir contributos. E pedimos contributos para nos ajudarem a fazer o nosso manifesto, ao nosso compromisso eleitoral. E fizemos essa questão de o divulgar para que amanhã as pessoas, quando vão votar, saibam, se quiserem escolher a lista A, o que é que nós queremos para os bombeiros. E é isso que a gente quer que as pessoas olhem. Para nós, enquanto pessoas, para o nosso passado, enquanto cidadãos deste Conselho, para o nosso presente, enquanto cidadãos ativos desta sociedade, mas também para aquilo que são as nossas ideias para a associação e a forma como queremos atingir. Foi até um bocadinho arriscado aquilo que nós ousámos fazer. Foi de uma forma exaustiva e muito concreta dizer aquilo a que vamos. E que queremos fazer de cara lavada, queremos fazer de cara, de forma autruista, para que possamos ser criticados por isso. E possamos ser avaliados pelas nossas ideias. E se Deus quiser, se tivermos o prazer e a honra de ganhar as eleições, daqui a três anos, poder ser avaliados se cumprimos ou não com aquilo que era o nosso compromisso. Portanto, o que eu te posso dizer é que aquilo que nos une, garantidamente, são pessoas, são mirenses e ilustres, também que pertencem à Lista B, é a nossa vontade de servir. Aquilo que nos distingue, não consigo responder, desculpa repetir-te a dizer isto, porque não conheço o programa da Lista B. Mas conhece o seu programa de cor e salteado, não é? Quero enumerar aí algumas alíneas que acho que são bastante importantes. Conheço bastante bem, ainda que é um programa que saiu da cabeça de muita gente e foi bastante negociado entre muitas pessoas que temos ideias diferentes, mas que chegámos a compromissos daquilo que eram as ideias que a nós nos unia e, sobretudo, que serviam melhor para os bombeiros. E, então, posso dizer que sei bastante bem, até porque nós temos relembrado, fizemos o programa como um todo, mas temos diariamente feito publicidade àquilo que são as nossas linhas programáticas para que nós próprios nos recordemos dia a dia aquilo que é o nosso compromisso. A determinada altura, quando eu comecei também a ler um pouco nas redes sociais, a determinada altura o Miguel escreve que, e passo as suas palavras, sabemos o que os bombeiros precisam. Quer nos dizer o que é que os bombeiros precisam mesmo? Sim, os bombeiros, eu quando falo em bombeiros, quando nós falamos em bombeiros falamos de duas questões diferentes. Os bombeiros, enquanto organização a nível nacional, e aí nós não nos queremos imiscuir para já, e falamos aqui em bombeiros enquanto associação humanitária, mas muito focada no seu corpo ativo. Aquilo que é a principal razão de ser desta associação. A Associação Humanitária de Bombeiros de Bombeiros de Mira não é uma mera associação cultural e desportiva. Tem um foco e tem um fico muito próprio na sua ação, que é dotar o corpo ativo dos melhores meios, sejam eles humanos, conseguindo cativar os mirenses para que possam servir esta causa, e aí é alguém que nós damos especial enfoque. O corpo ativo, infelizmente, ao longo do tempo, tem perdido alguns membros, e nós temos que renovar cada vez mais, temos que saber cativar mais jovens para esta causa do voluntariado e para a causa da proteção civil. E dizemos claramente no programa como o queremos fazer. Temos essa ousadia de o dizer, e eu posso aqui rapidamente elencar, uma das formas é começar desde logo a valorizar, desde as pequenas escolinhas, até às várias escolas de carreira que a formação de bombeiros tem. Mas também fazendo parcerias com o Grupo de Escolas para a criação de um Clube de Proteção Civil. Mas também ousamos inclusivamente dizer que podemos disponibilizar alguns dos nossos formadores para poder pertencer à disciplina de cidadania e começar desde ter realidade nas AECs a ensinar um pouquinho daquilo que é ser altruísta e poder ser um soldado a paz, um bombeiro. Primeira questão, dotar o corpo ativo de cada vez mais efetivos. E não podemos esquecer que os bombeiros de Portugal são uma escola formadora de excelência. E por isso mesmo, muitas vezes as pessoas entram para os bombeiros, no caso bombeiros de mira, são altamente bem formados e depois são aliciados para outras carreiras, por exemplo, para o INEM, por exemplo, para as forças de segurança. E nós temos que dar condições aos homens e às mulheres que se formam no âmbito do corpo bombeiros para cá ficarem. Por isso também falamos de forma clara que temos que rever a carreira de bombeiro para que as pessoas tenham condições de vida para poderem ser bombeiros voluntários e desta vez cada vez menos voluntários e mais profissionalizados para poderem servir e não andarmos constantemente a formar pessoas que depois vão servir noutras casas. Segunda questão, dotar os homens e as mulheres através dos melhores equipamentos individuais de proteção e meios mecânicos, as ambulâncias, os carros de socorro, saber dar-lhe instrumentos para que eles possam trabalhar de forma ativa. Aí é um dos nossos focos. E terceiro e último, criar condições para que eles possam trabalhar, possam aprender e possam pornoitar nas instalações do quartel que comece a apresentar alguns sinais de uso e alguma degradação pelo uso que felizmente tem. Portanto, quando eu digo sabemos o que os hombeiros precisam, sabemos o que eles precisam enquanto homens e mulheres, das suas carreiras serem dignificadas, enquanto terem melhores meios para poder servir e dar-lhe as melhores condições para eles poderem estar naquela casa porque passa a ser sua quando deixam a sua família, deixam a sua cama para ir para ali servir, para ir para ali estar disponíveis para todos nós. Portanto, sabemos bem o que é que eles precisam e ousa até dizer que sabemos como conseguir. Sabemos quais são os passos que temos que dar e desculpa se estou de alguma forma já a extravasar a tua pergunta e que uma das coisas que nós queremos fazer é tornar cada vez mais também a gestão da Associação Humanitária o mais profissional possível. Não é nós dirigentes sermos profissionais. Longe disso. É sermos gestores rigorosos do dinheiro que é o dinheiro de todos nós. Fazer uma gestão empresarial daquela associação. Nunca esquecendo o seu fico solidário ou voluntário. Nunca. E eu dou este exemplo que é a gestão corrente da Associação não pode ser deficitária. Não pode. Porque senão estamos a colocar em causa a sobrevivência da Associação. Mas nunca iremos virar a casa a cara, peço desculpa, a um mirense que precise. Nunca. E por isso temos que saber estabelecer parcerias com as IPSS, com as autarquias locais de forma a que tal como há serviços sociais de apoio a idosos, tal como há serviços sociais de transporte escolar, também possa haver um serviço social de prestação do socorro ou da emergência para os mirenses. E é isto que nós queremos. É que os bombeiros de mira tenham cada vez mais homens e mulheres, cada vez mais bem formadas e cada vez mais bem equipados. O Miguel Gregor, foi bem explícito, sem dúvida nenhuma. Percebi, e lá em casa com certeza também perceberam perfeitamente o que quis dizer. mas sendo algo que é tão trabalhoso e tão difícil de obter, o que é que o motivou a avançar para esta candidatura? O que é que o motivou a avançar para esta candidatura? Essa é uma excelente pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e parece quase que me acusam pelo facto de ter sido Presidente da Assembleia Geral, não ter havido listas, ter ficado na Comissão Administrativa e é dado o passo depois eu ter dito que não poderia continuar e ter aparecido uma outra Comissão Administrativa. Todos nós somos cidadãos, temos uma vida pessoal, temos uma vida profissional e temos muitas vezes que reconhecer as nossas limitações e a necessidade de fazermos equipas e parcerias. Eu, a dar o passo da minha vida pessoal e empresarial, profissional, não me era possível assumir este compromisso e também não consegui naquela altura juntar-me ou rodear-me de um conjunto de pessoas que me satisfizessem em termos de criar uma equipa que fosse capaz de responder aos anseios dos bombeiros. Eu nunca avançaria para a direção, para concluir à direção dos bombeiros se não sentisse que tinha capacidade para fazer um bom trabalho e aquilo que eu senti agora fruto daquilo que eu conheço desta causa mas também das pessoas com que eu me consegui rodear é que temos condições para fazer um bom trabalho e aquilo que me motivou foi isso, a disponibilidade e não vamos ser hipócritas, temos que às vezes falar com alguma franqueza sobre isto, eu tinha a noção porque falo com muitos bombeiros de que as coisas não estavam bem há algum tempo na associação e era preciso colaborar e eu fui sendo desafiado por várias pessoas, obviamente ninguém de nós é unânime, cada um de nós tem ideias diferentes uns dos outros, alguns gostam da nossa forma de ser, outros não gostam, mas algumas pessoas me foram desafiando que poderia contribuir para esta causa e quando eu senti que poderia de facto dar algum contributo, que tinha um conjunto de pessoas que se também disponibilizaram para dar esse contributo, que a minha família me apoiava e que tinha a minha vida empresarial, a minha vida profissional minimamente organizada, decidi dar o passo, disponibilizei. Eu disse-o e volto a dizer, eu e as pessoas que me acompanham nestes corpos sociais, desde a Assembleia Geral ou o Conselho Fiscal ou a Direção, os efetivos e os suplentes, todos já ganhamos, porque já fizemos aquilo que é mais difícil, que é disponibilizarmos. Nós demos o passo em frente, agora deixa eu estar nas nossas mãos, agora está nas mãos dos sócios que nós respeitamos completamente a sua vontade. Aquilo que seja a vontade das pessoas em que amanhã queira o nosso projeto ou o projeto da lista B, nós respeitaremos de forma indelébil. Somos muito abertos a esse aspecto. O nosso passo está a dar-se, nós disponibilizarmos. Não aceito é que nos critiquem por disponibilizar. Isso é que eu não aceito. Cada um disponibiliza-se quando o entende e deve ser valorizado por esse feito. Os 40 pessoas da lista A e da lista B já devem ter de todos associados o reconhecimento pelo facto de estarem hoje a possibilitar que os bombeis tenham duas listas a concorrer. E eu quero dar os meus parabéns aos 19 que me acompanham e aos 20 da outra lista por terem tido esta ousadia, esta coragem. Acho que todos estamos de parabéns. Depois, se vamos ter o privilégio de poder servir ou não, depende da vontade dos resultados associados e amanhã cá estaremos para aceitar de forma calma os resultados com toda a tranquilidade. Eu na vida, eu sou suportinguista como sabem, porque habituei-me muitas vezes a perder, não sou. O que eu não gosto é de batota ou de ser roubado. De resto, estou habituado a ganhar e a perder. Aliás, falar do desporto e de suportinguista nestas semanas tem sido difícil e eu estou aqui a fazê-lo, que é a provar uma vez mais que não me importa de perder quando é justo. Perfeitamente. e sinto-me honrado por ser de uma equipa e por estar numa equipa de pessoas que se disponibilizaram. Portanto, porquê agora? Porque foi possível. Porque não antes? Porque não foi possível. E não avançaria só porque sim. Só avanço quando tenho a plena convicção de que temos capacidade de fazer um trabalho de excelência. E eu sinto, modéstia à parte, que tenho neste momento as pessoas e o conhecimento para fazer esse trabalho. compreendo perfeitamente a relação ao ser suportinguista e isso pode-se corrigir a qualquer altura. Não se preocupe com isso, está bem? Eu quero enviar lá para casa para os nossos ouvintes que estão um bocadinho tímidos a escrever. Podem escrever à vontade. Podem, inclusivamente, não perguntei nada ao Miguel Grego, mas penso que ele, com certeza, e conhecendo eu como conheço, não virá a cara à luta. Portanto, podem colocar algumas questões que tenham curiosidade em saber que ele estará aqui pronto para responder às mesmas. De toda maneira, quero enviar um grande abraço para o Quimbino, o Joaquim Silva, da X-Rádio, que envia a boa noite à Rádio Mira, boa noite a todos em estúdio. Obrigado, Joaquim, um grande abraço até Matosinhos. Não vem votar, mas é ouvinte da Rádio Mira. Este não pode vir votar. A Sandra Cristina Tomásio, boa noite para a Sandra também, ela diz, todos em prol dos nossos bombeiros. Aqui está um comentário que, no fundo, é o que o Miguel Grego também está a tentar passar esta mensagem, ou tem tentado passar esta mensagem, todos em prol dos bombeiros. Olha, fico muito feliz pela Sandra escrever isso, aliás, a Sandra curiosamente também é da minha lista e é esse o nosso espírito. É esse o nosso espírito. O nosso espírito é todos, não estamos a excluir nem a ver a outra lista como sendo nosso adversário ou como sendo inimigo. Bem pelo contrário, todos estamos em prol dos bombeiros, cada um de nós quer dar o seu contributo e cada um de nós está-se aqui a disponibilizar. Isto não é nenhum ato de nenhuma batalha ou de inimizado, bem pelo contrário. As pessoas apenas não têm que escolher um em detrimento do outro, têm que escolher aquele que acham que é o melhor. Por votar em A não quer dizer que não gostem do B ou vice-versa. Bem pelo contrário e fico muito contente com esse comentário da Sandra porque é exatamente esse o nosso espírito. Com certeza. Boa noite também para o Ricardo Mesquita que nos cumprimenta desde do lado lá, assim como também o João Inocêncio que envia as boas-noites. Boas-noites também para eles que estão por lá a seguir esta emissão e eu volto a repetir e podem inclusivamente partilhar também para que a mesma chegue o mais longe possível. Ok? Vamos... Miguel, como em qualquer lado quando há eleições, quando fazem campanha, penso que não é bem o caso, não sei, me costuma um bocadinho a admitir para uma instituição destas que seja preciso fazer campanha, não sei, que me perdoem a minha ignorância, mas é mesmo assim. Mas de toda maneira o Miguel tem uma bandeira, não? Qual é a sua grande bandeira desta candidatura? Antes deixa-me falar uma coisa na questão da campanha. Eu acho que chamem-lhe campanha ou não o que nós devemos fazer é divulgar as nossas ideias. Nada mais que isso. Não andamos de porta em porta nem de casa em casa. Aquilo que nós queremos é que as pessoas conheçam as nossas ideias. para que depois quando um voluntariamente se disponibiliza a sair de casa para ir votar, e acho que todos o devem fazer porque não é só dizer que apoiamos os bombeiros, é dada a hora das pessoas darem um bocadinho do seu tempo, é 10 minutos para saírem de casa e virem votar, é escolherem qual é o melhor programa e votarem. Portanto, as pessoas devem divulgar as suas ideias para que cada um, cada sócio quando venha a votar votem consciência. Depois, temos uma bandeira. A nossa bandeira aqui, com toda a sinceridade, é unirmos corpos sociais, sócios e bombeiros, sejam eles funcionários ou voluntários, portanto, o corpo ativo, digamos assim, e o comando, unir. Sentir que somos um só. Estamos no mesmo barco, remamos em conjunto, temos um fito que é único, temos um objetivo que é único, unir e servir. Nós, como órgãos sociais, não queremos palco. Nós, como órgãos sociais, não queremos nenhum tipo de protagonismo. O nosso único objetivo vai ser procurar responder aos anseios e necessidades dos homens e das mulheres que servem àquela casa. Esse vai ser a nossa bandeira, servir. Aquilo que sejam as necessidades que o comando nos traga, que é do corpo ativo, nós procuraremos com todo o nosso saber, com todo o nosso conhecimento, com todas as nossas forças, satisfazer. Habrá aquelas que nós conseguimos satisfazer com maior facilidade e habrá aquelas em que não conseguiremos satisfazer com tanta facilidade, mas que não deixaremos de lutar para o conseguir. Portanto, esta é a nossa bandeira, é servir. Não nos vamos servir, vamos sim dar aquilo que temos. E aquilo que eu posso dizer é que todo o nosso tempo, todo o nosso conhecimento, todas as capacidades que nós tenhamos de criar pontos, vamos metê-las ao serviço dessa associação. É essa a nossa grande bandeira. Com certeza. Deixe-me também dar as boas noites ao Júlio Saramaigo, que sinceramente não percebo o comentário dele, mas eu vou lê-lo na mesma. Eu penso que ele nos nos escuta desde Paris, pelo menos é o que está aqui indicado. Ele diz que pela primeira vez a Rádio Mira faz uma entrevista com um tradutor para surdos. Com grande desculpa, não percebi. pela primeira vez a Rádio Mira faz uma entrevista com um tradutor para surdos. Bravo. Não sei, se quiser explicar melhor, eu pelo menos pessoalmente agradeço porque nós estamos sempre a aprender, não sei quando é que... Eventualmente o Júlio estará a falar do facto de eu falar muito com as mãos, mas não sei se será esse o meu defeito, mas se é defeito já não é feitivo. Basta olhar para as mãos e percebe-se tudo. Exatamente. Júlio Seramago com certeza, mas olha, é uma ideia, é uma ideia que já não me tenha passado pela cabeça, já passou sim senhora, mas além de serem escassos também custam um dinheiro. Vamos então avançar um pouquinho. Número de sócios, consegue dizer mais ou menos? Não, os sócios há um problema e isso é algo que temos que atacar nesse problema. Porquê? Porque temos um conjunto enormíssimo de sócios que já não são sócios, digamos assim, são efetivos, do pleno direito, pagam as cotas, mas já, por exemplo, não podem eleger ou serem eleitos. Temos um conjunto de grandes pessoas que são sócias e que são falecidas. E isto porquê? A Associação Humanitária dos Humanos Voluntários de Mira tem uma prerrogativa de que a família usufrui dos direitos, portanto, por exemplo, a esposa usufrui dos direitos do marido no caso de necessitar de um transporte, por exemplo. O que leva a que muitas vezes era o cabeça de casal, o marido, que era sócio, mas ele, por exemplo, faleceu, e continuam a pagar as cotas em nome dele e a esposa continua a usufruir desses direitos. Mas depois, quando precisamos de ter pessoas para concorrer às eleições, por exemplo, não dá. E depois temos um conjunto grande de pessoas que são, por exemplo, as pessoas que mais necessitam. Aí, se calhar, todos nós, que já passámos pelos corpos dirigentes da Associação, temos alguma responsabilidade em não poder comunicar melhor com os mirenses para cativar mais sócios. Por exemplo, as pessoas que são sócias, eu fiz esse trabalho há um ano atrás e posso lhe dizer que tirando os bombeiros, a quantidade de sócios com menos de 30 anos era perfeitamente residual. Residual. No último ano houve um conjunto enormíssimo, e quando é enormíssimo estou a falar de mais de 100 pessoas que com menos de 30 anos ou com menos de 35 anos fizeram sócias. Como uma pequena campanha que foi feita no Facebook e nas redes sociais. depois há muitas pessoas que só são sócias dos bombeiros quando começam a necessitar disso, quando começam a ter que fazer hemodiálise, tratamento, quando ficam a camadas e só aí é que se fazem sócias. Eu tenho a firme convicção, a firme convicção de que grande parte dos mirenses se soubessem quando se paga de cotas para os bombeiros, se soubessem quando podiam ajudar os bombeiros, em que se paga tanto para ser sócio dos bombeiros e eu sem saber muito assim de cor, mas vou dizer assim, quase como se paga para ser do Alarriba, do Domus Nostra, do Turim, do Seixo, que as pessoas aceitariam ser sócias dos bombeiros. E, por exemplo, uma das coisas que nós queremos fazer é desafiar a Assembleia Geral, e ainda bem que está aqui o Honório candidato à Assembleia Geral pela lista A, para podermos mexer nos estatutos, por exemplo, numa nova categoria de sócio que é a sócia familiar. Eu dou este exemplo e dou-lhe sempre, eu se for sócio de um clube esportivo, eu, e for ver um jogo não pago, mas a minha esposa se for comigo e não for sócia paga. Nos bombeiros não é assim e o preço é o mesmo. Eu sou sócio e ela se não sendo sócia usufrui dos direitos. Por isso, tenha firme convicção de que se nós explicarmos isto às pessoas, as pessoas colaboram ainda mais com os bombeiros. Eu já o disse e nós escrevemos que os bombeiros têm que ser humildes a pedir e grandiosos a receber. E temos que ter a humildade de comunicar com as pessoas e de saber dizer às pessoas que precisamos da sua ajuda como sócio pagando uma pequeníssima quantia por ano. E se calhar tem sido uma falha de comunicação nossa enquanto corpos sociais, eu aí no qual me incluo, também tive três anos na Assembleia Geral, como disse, portanto não estou a sacar possibilidades a outros, estou também a ter as nossas responsabilidades e como presidente da direção vou propor isso à Assembleia Geral. de que temos que saber incluir mais pessoas, convidar mais pessoas e depois o facto de, por exemplo, deixarmos algum tempo a ter cobradores na rua também levou a que algumas pessoas não tivessem a mesma disponibilidade para pagar. Temos que saber ir de encontro às necessidades das pessoas porque eu não tenho dúvida de que todos os cidadãos de Miri já o provaram mais que uma vez quando os bombeiros necessitam de facto aparecem. Muitas vezes nós é que não somos suficientemente perspicazes ou não somos suficientemente proactivos a pedir essa colaboração às pessoas. Portanto, em termos de associados temos dois problemas. Um, associados demasiadamente embelecidos que são aqueles que necessitam, falta de cativar jovens e segundo, abrir mais categorias de sócios para que a família, os jovens, as crianças possam desde a ter realidade pertencerem a esta grande família que precisa de ajuda aqui aos bombeiros. Com certeza, temos por cá também, temos por cá, ele não está por cá, mas deixou uma mensagem privada o senhor Manuel Luís Miranda Gonçalves, que diz apoio. Portanto, não deixa de ser interessante também. E já agora também, voltando aqui ao Facebook, está por cá também o Fernando Manuel Simões Mesquita, que nos envia as boas noites, cumprimento também e diz ainda que estamos juntos. Obrigado, Fernando, pelo comentário, podem continuar por aí a comentar também e se tiverem alguma dúvida poderão colocá-la ao Miguel Grego que ele estará, não se vai ver Grego para responder de certeza à resposta. O Júlio Saramago diz que afinal aquela coisa de falar com as mãos é uma qualidade. Obrigado, Júlio. A Paula Mingatos, boa noite para a Paula também que diz que o foco é cooperar, unir e servir pelos nossos bombeiros e por todos nós. Todos nós queremos uma resposta atempada, profissional e de qualidade quando ligamos o 112. Agora são eles a necessitar de nós. Amanhã, vote. Quer comentar este comentário. Uma vez mais também agradecer à Paula essa mensagem e deixar este grande destaque de civismo. A Paula também é da lista A também e ninguém está a apelar a votar na lista A ou B mas estamos a apelar aos sócios neste momento para analisarem, para refletirem e para votarem. Depois, como já disse e volto a dizer, nós respeitamos a opinião dos sócios mas gostaríamos muito que quando fossem votar fossem votar de forma informada, fossem votar de forma consciente e tenho a certeza que se assim o fizerem irão escolher a melhor opção e os bombeiros irão ficar bem servidos. Com certeza. Miguel, há pouquinho estava a falar dos sócios, eu perguntava-lhe ainda se pode, neste momento, se está disponível para dizer como é que uma pessoa pode ser sócia dos bombeiros voluntários. Isso é a questão mais fácil. Ainda está no Facebook dos bombeiros que eu por acaso ainda hoje vi a dizer como é que as pessoas podem aderir, é logo a primeira notícia de Destaque Samor Matraiçoa nos Destaques dos Bombeiros que é um faça-se sócio que eu tenho orgulho nessa publicação porque foi feito no meu tempo enquanto Presidente da Comissão Administrativa e ainda lá continua e acho que muito bem. É só clicar aí preencher um pequenino formulário rapidíssimo depois recebem um mail e está o problema resolvido. E isto ainda ao site? Ainda ao Facebook mesmo. Está no site? Está no Facebook. Portanto, é a maneira se não, também mandem um mail para os bombeiros em que querem ser sócios perguntam-lhe são duas perguntinhas rapidinhas e está feito. Dói menos que tomar a vacina ainda do Covid. Então e se a pessoa não tiver redes sociais não souber manejar basta deslocar-se ao quartel a secretaria está aberta sempre e no mesmo momento é feita como sócio? Sempre no horário normal. No horário de expediente exatamente. No horário de expediente. Portanto, já sabe-se se quer ajudar desta forma sendo sócio embora haja outras formas outras formas provavelmente poderem ajudar mas esta basta dirigirem-se ao quartel neste caso dos bombeiros voluntários na secretaria no horário de expediente e poderão ter por lá todas as respostas. Miguel como com o que que os bombeiros bombeiros estou a frisar bem voluntários de mira vão poder contar caso o Miguel seja eleito presidente da direção? Vão poder contar com algumas particularidades chatices da minha parte certamente estarei lá para resolver chatices que eles tenham não estou lá para criar chatices longe disso e espero que aqueles que eles tenham que a gente possa considerar chatices porque dão trabalho a resolver sejam coisas importantes e nós cá estaremos para avaliar dessa situação a primeira questão é vão poder contar com alguém que os vai ouvir a segunda questão é vão poder contar com alguém que irá fazer todo o esforço que irá dar todo o seu empenho para lhe conseguir resolver os problemas que eles sintam e mais que isso procurar criar as melhores condições e por fim algo que eu considero de muito importante é que iremos respeitar de forma cabal aquilo que é a hierarquia de um corpo de bombeiros saberemos ouvir todos mas saberemos respeitar que o comando é a entidade que vai superentender ao corpo de bombeiros nós não iremos nunca meter-nos no trabalho operacional nós não iremos nunca ter opinião sobre aquilo que são a formação dos bombeiros ou aquilo que é o seu trabalho no dia a dia nós seremos a entidade do suporte que lhe daremos o apoio logístico necessário não iremos nunca extravasar as nossas competências não nos vamos imiscuir nunca naquilo que é o trabalho de proteção civil e de socorro que o corpo ativo deve estar esse é o nosso principal objetivo e foco iremos concentrar-nos naquilo que são as competências exclusivas dos corpos sociais e não iremos travasá-las nunca isto não vejam isto como nenhum tipo de crítica mas é uma constatação de facto muitas vezes nós quando chegamos a dirigentes por exemplo dos bombeiros acho que não conhecemos bem as nossas limitações da nossa ação e aquilo que é a nossa obrigação e eu posso lhe dizer Jorge porque fui da Assembleia Geral e tinha essa obrigação sei muito bem quais são as limitações da ação de um presidente e as suas competências próprias exclusivas e não irei ultrapassar disso até porque tenho discutido isso e está aqui o honório dessa presença e tenho a certeza absoluta que ele será um vigilante do cumprimento escrupuloso dos estatutos e sempre que nós possamos de alguma forma até às vezes de uma forma ingênua ou voluntária começar a querer travasar competências que ele sabrá alertar-nos para aquilo que é o cumprimento escrupuloso dos estatutos e sabremos respeitar muito aquilo que é competência do comando eu dou uma palavra de grande reconhecimento quer aos bombeiros que pertencem ao corpo ativo sejam eles voluntários ou funcionários mas também muito particularmente ao comando sei que nos dias de hoje com a falta de meios com tudo o que se passou ser membro de um comando é algo de enormíssima responsabilidade e aqueles homens aqueles três homens que assumiram o comando e que assumem o comando da nossa associação merecem o nosso respeito e merecem o nosso reconhecimento e da minha parte irão ter o respeito pessoal o respeito institucional mas sobretudo irei fazer como se diz aqui na nossa terra das tripas de coração para resolver os problemas que eles me trazem porque eu tenho a firme convicção que o comando não irá pedir nada que não seja estritamente necessário e como eu confio no bom senso no discernimento do comando irei respeitar aquilo que eles definirem como sendo as prioridades e as prioridades deles serão as nossas prioridades muito bem muito bem está por cá também o Fernando por cá não por lá o Fernando Balugas que eu cumprimento também desde já ele envia as boas noites e diz também que estarei sempre disponível para ajudar independentemente de quem ganhar e envia um abraço é de valor também estas pessoas assim não é? essas são aquelas mensagens que qualquer pessoa deve gostar de ouvir alguém que se disponibiliza aí está uma vez mais ao serviço de uma causa e não ao serviço de pessoas eu agradeço a Aldo Lugas que é sempre uma pessoa disponível para colaborar seja com quem for e essas são as pessoas que nós todos devemos reconhecer o seu mérito com certeza Ana Bela Sérgio boa noite Ana Bela não sei onde é que ela nos está a escutar e a ver mas ela coloca aqui uma questão e para os sócios que estão fora do país podemos votar? Se sim como podemos fazer? Eu penso que neste momento já não o podem fazer os sócios que estavam fora não há voto por correspondência nos estatutos não prevê o voto por correspondência prevê sim o voto por procuração portanto se se tivessem feito uma procuração para um sócio que está cá poderia essa pessoa que está votar em nome do sócio que está fora ainda não chegámos ao tempo do voto eletrónico nenhum voto por procuração portanto infelizmente os sócios que estão no estrangeiro e os mirense que estão no estrangeiro não têm ainda esta capacidade ainda e este direito a poderem votar é uma pena porque uma das coisas que nós também temos no nosso compromisso eleitoral é reforçar cada vez mais os laços com as comunidades imigrantes e aqui sempre que as anteriores direções foram ao estrangeiro ter com mirense e com portugueses que estão radicados que estão em vários cantos do mundo sempre foram de uma ajuda estrondosa estrondosa e nós temos também esse objetivo caso sejamos eleitos de estreitar cada vez mais os laços com as comunidades mirenses que estão por esse mundo fora não posso deixar de reforçar por exemplo que se conseguiu trazer algumas veras muito jeitosas de algumas locações que se fizeram ao Canadá à França penso que ao Luxemburgo ou à Suíça e também o apoio que mirenses deram a conseguir trazer viaturas do centro da Europa do Luxemburgo e da Suíça e da França para o nosso corpo de bombeiros a presença de mirenses por esse mundo fora com os seus contactos com a capacidade que eles têm de intervir nas comunidades onde estão inseridas podem ser para nós uma grande ajuda e não podemos não podemos nunca ser tão altivos que não saibamos aceitar a ajuda que outros nos dão por exemplo receber viaturas que já não são admitidas no Luxemburgo ou na Suíça e a nós que ainda são possíveis de estar ao serviço do nosso corpo de bombeiros e que nos dão muito jeito não é nenhum desprimor bem pelo contrário é a capacidade que nós temos de reconhecer de saber aceitar o apoio e a ajuda dos outros o meu avô sempre me ensinou que mãos que não dais o que é que esperais portanto nós temos que saber ajudar o outro e temos que saber receber a ajuda e é tão humilde e é tão benéfico quem dá como quem sabe receber e os bombeiros de mira têm sido um bom exemplo de saber receber aqueles que nos querem ajudar e nós iremos ainda reforçar mais o laço com essas comunidades migrantes que estão pelos quatro cantos do mundo há migrances em todo o lado há portugueses em todo o lado para lhes pedir um bocadinho mais do seu apoio da sua ajuda às vezes não é o apoio monetário é os contactos que têm é a capacidade que têm de chegarem a pessoas que nós daqui não conseguimos chegar e nós agradecemos muito isso e agradecemos muito a todos aqueles que ao longo dos tempos têm ajudado os nossos bombeiros de mira Anabel Sérgio está aqui a dizer que está a escutar e a ver desde a Suíça portanto um grande abraço também para todas todas sim as comunidades espalhadas não só pela Suíça mas pelo mundo inteiro que também se não tiver a oportunidade de ver esta entrevista hoje poderão vê-la mais tarde diz ainda a Anabela Sérgio que eu cá estou no que puder ajudar obrigada todas as ajudas são bem vindas com certeza o Honório Campante diz deseja uma boa noite a todos e diz estamos juntos o senhor Manuel Jorge boa noite para o Manuel Jorge que penso que admira boas noites a todos sou um ex-dirigente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira sou sócio com as cotas em dia e sou infelizmente um utilizador habitual dos serviços dos bombeiros para mim portanto sou sensível a esta problemática dos bombeiros parabéns pela entrevista que está a decorrer de uma forma altamente informativa e envia cumprimentos obrigado a senhor Manuel Jorge por este seu comentário e é para isso que cá estamos é para informar cá estamos entre aspas que o Miguel Grego cá está é precisamente para informar através da minha pessoa ao serviço da Rádio Mira continuem a mandar os vossos comentários já estamos para lá um bocadinho de hora prevista mas isto é mesmo assim não tem problema nenhum temos hora para começar não temos hora para terminar e o trabalhar sem rede é mesmo assim e estamos aqui a receber as opiniões também dos nossos ouvintes há pouquinho o Miguel falou aí sobre há pouquinho logo no início sobre a comunicação social etc e isto será o que eu vou dizer é válido para as duas candidaturas ganhe ela qual for qual seja a Rádio Mira está sempre portas abertas para poder informar e uma vez que não consigo dá cinco anos é esta parte que sempre a Rádio Mira propôs às pessoas aos dirigentes dos bombeiros oferecer uma hora mensal na Rádio Mira um programa de 60 minutos mensal feito pelos próprios bombeiros os próprios bombeiros portanto dois, três a informar sei lá as atividades que fizeram as que vão fazer quem apoiam quem vão apoiar o que é que vão fazer para o mês que vem portanto fica revalido na sua pessoa e aqui aos microfones da Rádio Mira esse meu desejo que repito válido para qualquer das candidaturas que ganha amanhã as eleições deixa-me dizer desde já Jorge que da nossa parte aceitamos desde já o repto não temos a minha voz não é muito radiofónica mas certamente na equipa teremos pessoas com essa capacidade de comunicação melhor que a minha e nós aceitaremos de todo de logo já esse desafio uma das coisas que o bombeiro tem feito e eu considero que tem feito melhor tem começado para otimamente a melhorar é a comunicação e explicar e mostrar às pessoas o que se fazem muitas vezes os bombeiros sentiam-se injustiçados por nós não lhe darmos o devido valor mas as pessoas não os injustiçavam por não lhe reconhecer valor é porque não sabiam tudo aquilo que fazem hoje por exemplo eu vejo na página dos bombeiros que eles publicitam os serviços e é assustador a quantidade de quilómetros a quantidade de emergências a que o nosso corpo de bombeiros acorre no período em que eles fazem aquela divulgação portanto certamente se viermos aqui uma vez por mês divulgar aquilo que os bombeiros fazem o apoio que dão às comunidades locais mais desfavorecidas ou às comunidades à cultura ao desporto ao recadeio no apoio a eventos certamente que os mirenses saberão melhor o trabalho que é feito e poderão apoiar melhor eu aí agradeço desde já o teu reto e desde já também te respondo que se ali está a ganhar nós cá estaremos contigo a moderar o programa uma vez por mês a prestar contas aos nossos associados e a mostrar aos mirenses o que estamos a fazer muito obrigado no que me diz a respeito Miguel o Hermann Rodrigues penso que é assim que se pronuncia o Hermann Rodrigues diz força nesta decisão em tempos difíceis com muita resiliência tudo se consegue não sei onde é que o Hermann está a escutar mas não deve ser não deve ser muito longe Domingos Patarra José um ouvinte assíduo também penso que se encontra no Luxemburgo exatamente penso que sim ele diz forte abraço amigo Miguel forte abraço aqui do Luxemburgo para todos os mirenses em especial para a nossa corporação dos bombeiros humanitários de mira obrigado Domingos e até um dia destes quando vier de férias já sabe as portas da Rádio Mira estão por aqui abertas que salvo erro já por cá passou numa situação de férias também Miguel Grego estamos a chegar ao final desta conversa nem lhe posso chamar sequer nem sequer me atrevo a chamar na entrevista desta conversa eu pedia-lhe convença-nos a votar em si olha eu sou mau a vender-me mas também acho que aquilo que eu posso dizer é que as pessoas não vão votar em mim felizmente vão votar numa equipa vão votar num conjunto de pessoas as pessoas não vão votar garantidamente no Miguel Grego vão votar na lista A aqueles que assim o entenderem e podem olhar para aquelas pessoas sejam elas no lugar de efetivo ou de suplente sejam elas como presidente vice-presidente vogal e todas vão ser importantes e todas estas pessoas vão fazer uma grande equipa para procurar respeitar e procurar cumprir aquilo que foi o nosso compromisso e que nós apresentámos publicamente este é aquilo que eu quero que as pessoas quando decidirem sair de casa espero que decidam sair de casa para ir votar e depois quando pegarem no boletim de voto e possam decidir em quem vão votar é que olhem para no caso da lista A que eu estou aqui a representar para um conjunto de pessoas que está imbuído de um espírito de serviço e um conjunto de pessoas que ainda que não tenha ganho as eleições posso aqui dizê-lo já fez muito trabalho de casa no sentido de fazer um diagnóstico da situação que está fazer um diagnóstico daquilo que são as condições que vai encontrar mas também um prognóstico daquilo que vai querer fazer e como vai fazer não iremos esconder-nos no vamos analisar somos novos vamos conhecer não temos a certeza que não sabemos tudo temos a certeza que não conhecemos a fundo da casa mas temos a firme convicção que temos já umas bases muito sólidas de conhecimento do que é a Associação Humanitária de Bombeiros de Mira temos umas bases muito sólidas do que é a forma de funcionar das corporações de bombeiros e das associações humanitárias e temos acima de tudo algumas soluções em carteira para poder implementar com alguma urgência alguém dizia em tom provocatório de que estavam a concorrer duas listas será que vem aí quase insinuando que estava algum tipo de taxa ou vinha aí a bazuca e eu respondi a dizer que sim a bazuca está aí e também lhe disse que sim eu quero aproveitar a bazuca para os bombeiros de Bombeiros de Mira não é para mim nem para ninguém de nós agora os bombeiros não se podem queixar de falta de apoio se não recorrerem a todas as possibilidades que têm para ir buscar formas de se financiarem formas de melhorar as suas condições e eu tenho a firme convicção porque conheço bem estas 20 pessoas da lista de que temos capacidade suficiente e já o provamos nas nossas vidas pessoais profissionais nos nossos momentos associativos onde estamos inseridos de que vamos ser capaz de fazer um ótimo mandato em prol dos mulheres e dos homens que são os bombeiros e também criando as melhores condições para o serviço aos associados alguém de alguma forma me dizia que eu falava demasiadamente nos bombeiros bombeiros esquecia que eu era candidato à associação humanitária para os sócios e eu dizia se os bombeiros voluntários corporação não tiver bons meios não tiverem motivados não tiverem mulheres e homens não somos nós dirigentes que vamos transportar os associados para aquilo que eles precisam portanto os sócios terão um bom serviço se nós tivermos uma boa corporação de bombeiros pessoas motivadas bem formadas com bons equipamentos e é esse o nosso principal foco servir os associados servindo e dotando dos melhores meios da corporação por isso o nosso foco é que aqueles que vestem de vermelho os bombeiros voluntários possam estar cada vez mais fortalecidos do espírito de missão de servir porque se eles assim os tiverem os associados vão ter um bom serviço e nós teremos um mandato mais trabalhoso porque teremos seremos mais desafiados a criar-lhe cada vez a retribuir mais aquilo que eles dão portanto não vou convencê-los a votar em mim mas vou dizer apenas que olhem para o nosso programa para o nosso compromisso para o nosso comprometimento e deem-nos a oportunidade de o colocar em prática e nós cá viremos uma vez por mês mas também daqui depois a três anos prestar provas e prestar contas daquilo que é a nossa ação e da nossa da nossa forma de querer governar aquela casa e portanto apenas desejar que as pessoas apesar do tempo de chuva que se prevê possam sair de casa possam ir votar os bombeiros merecem os bombeiros merecem ter e eu dou e eu louvo o facto de depois de um período em que não havia ninguém a concorrer termos duas listas é sinal de grande vitalidade é sinal de que as pessoas despertaram para o problema inclusivamente há um conjunto grande de pessoas que são novos sócios e que estão a concorrer portanto é importante perceber que alguma coisa mexeu com os mirenses e isto só pode melhorar a vida desta nossa associação que todos nós desejamos aproveito também agora que está a terminar para dizer que estamos de consciência tranquila já fizemos aquilo que tínhamos a fazer já nos disponibilizamos e a partir deste momento deixámos na mão dos sócios que eles façam a melhor escolha e nós vamos aceitá-la de forma in-level cá estaremos para respeitar a vontade dos sócios seja ela ganhamos nós ou ganha outra lista o nosso compromisso de servir continua mesmo que não sejamos vencedores aquilo que é as nossas linhas ficam para a próxima direção se quiserem usar podem usar os nossos contributos que eles estão aí e são fruto de uma reflexão séria que nós fizemos sobre o presente dos bombeiros e aquilo que queremos para o futuro da nossa Associação Humanitária com certeza apenas apenas ler aqui mais algumas mensagens para finalizar o Vítor Génio envia um abraço desde Aveiro para o Miguel Edith Santos parabéns Miguel pela tua iniciativa e da tua equipa os bombeiros ficarão em boas mãos caso sejam eleitos muito boa sorte O Júlio Saramago diz ainda que penso que o Miguel vai vencer fácil mas não é sinónimo de vitória mas sim de trabalho e de altruísmo Obrigado por terem estado aí desse lado na nossa companhia espero que tenhamos sido úteis Antes de terminar devo informar que a candidata pela lista B Alda Lessa não pôde estar presente numa grande entrevista por motivos de saúde e aproveito desde já para desejar rápidas melhoras Miguel Grego mais uma vez obrigado por ter por ter estado neste modesto estúdio por ter saído do conforto da sua casa para informar realmente os nossos ouvintes aqueles que já eram e mesmo aqueles que passaram a ser que cada emissão temos sempre mais ainda o Manuel Pires envia os parabéns aos 40 magníficos das duas listas que é a do Louvaro também Estava a dizer agradeço-lhe então o facto de ter vindo até à Rádio Mira para esta conversa foi uma conversa não vou classificá-la sequer da entrevista e o que é que eu posso desejar? Boa sorte a ambas as listas como deve compreender e que ganhe realmente quem os sócios assim o entenderem não é? Eu é que queria agradecer esta oportunidade aliás só tem sentido as pessoas poderem escolher se conhecerem aquilo que cada um de nós propõe e esta oportunidade de turnos destes de nós aqui virmos é de valorizar e eu queria agradecer é sempre um gosto estar aqui é sempre um gosto conversar contigo também considero que é mais uma conversa do que uma entrevista e muitíssimo bem que é assim que nós nos sentimos melhor e dizer que leste aí alguns nomes e que eu até fico um bocadinho assim arrepiado porque temos aí a Edith da Alemanha temos pessoas de Luxemburgo da Suíça da França hoje Júlio é sinal de que a nossa comunidade imigrante se preocupa com esta associação certamente não estiveram para me ouvir estiveram para ouvir falar dos bombeiros e isso é importante é também importante que os que cá estão se preocupem com esta casa e não apenas quando temos algumas calamidades os bombeiros merecem e eu agradeço penhoradamente a oportunidade que nos deste de nós aqui expormos um pouquinho das nossas ideias é um gosto poder ajudar a servir Miguel Grego muito boa noite muito obrigado lá para casa a continuação de uma muito boa noite também tenham um excelente fim de semana mesmo com chuva paciência e acreditem sempre e não deixem-se de continuar a proteger olhem bem para o que eu vos digo boa noite um grande abraço e estejam sempre na nossa companhia a partir de agora em www.radiomira.pt boa noite e um grande abraço Rádio Mira meios e serviços de comunicação produção de spots rádio e tv animação de espaços comerciais rádio indoor som ambiente ligue já 925-455-896 em Rádio Mira em todo lugar www.radiomira.pt Trail Terras da Gêndara Saixo Mira dia 26 de junho 2022 Trail Terras da Gêndara é composto por um trail com 20 km por um trail curto com 12 km e por uma caminhada com 8 km inscrições abertas para mais informações 916-261-216 ou 918-842-061 prova organizada pela Associação Cultural e Recreativa do Seixo e junto à freguesia do Seixo com a parceria e apoio de entidades locais sapataria Selim encontra centenas de modelos para todos os gostos procurra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto ao melhor preço e com a melhor qualidade a sapataria Selim tem sempre calçado nacional porque o que é nacional é bom visite-nos na Avenida Cidade Coimbra 136 na Praia de Mira e também na internet em selim.com.pt sapataria Selim aguardamos a sua visita o Luxemburgo Portugal e o Mundo em 500 caracteres e em Português o essencial da atualidade em www.lux24.lu as notícias que cabem no ecrã de um smartphone